Salve, salve família! Máximo respeito do PA na voz, tá ligado? Estamos aí hoje para mais um react no canal O trampo que eu vou estar reagindo hoje, família É um trampo do MC Daniel e o Nog, tá ligado? Asterisco da Anitta, tá ligado? Pro de Paiva Lions Produções Se inscreva no meu canal, deixa o seu like, tá ligado família? Deixa um comentário que ajuda de grande forma o canal E se quiser fortalecer o canal ainda mais O pix do canal tá logo aí acima, ó parecords39, arroba gmail.com Qualquer valor é bem-vindo desde que seja E venha do seu coração, tá ligado família? E se quiser entrar em contato para eu estar fazendo algum react do seu trabalho É só chamar lá no meu Instagram Arroba do PA na voz É nóis família, tamo junto Sem mais delongas, vambora para esse react, tá ligado família? Doido para ver esse trampo Uhum Lions Produções E aí, Nog, bandido É nossa ideia crocante De maloqueiro Se não vir da hora, eu vou queimar seu joelho com bituca de cigarro País do futebol, carnaval e bebida, cultura explícita Virou piada quando trata de política Sua felicidade é menor que sua dívida Conclusão, aí Brasil, a pergunta que fica O que tem tatuado no... Danita Não mete, eu tô ligado, cê quer ver Eu tomando banho pelado no BBB Pra mim já deu, imagina que o Tadeu Descobriu assim que o Nog não é judeu Olha só Eu não me queimo igual monarca e nem seu injeta loló Do ré me faz só, lamente, ó Mas eu não tenho dó Se eu mato aí com as minhas primas, eu sou comedor de vó O Bim com as minhas fãs, o Majora Zanã E até eu não quero tá no mesmo quarto que o Xamã Não, 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 ele não falou isso Mas aí, Brasil, a pergunta que fica O que tem tatuado no... Danita Tô maluco no pedaço, tô perdido em belé A história eu deve chachar, mas não tomo chocelé O ar e disso o fim é triste Raí Léo Luiz faz doce furos no boné Pra dar pinta com o seu chifre E eu colo na barra, eu tô sempre na área Eu só vou pro BBB na edição da Melmar Vou calar essa noite e eu espero que a prova Tropada arranca de vó, de meia-não Sério que a sessão do gordinho tá inspirada Isso só pode ser piada Quatro carros, vinte assentos só de mulher pelada Esse é o famoso 16 toneladas Tropada, pouca mídia, fafada, arranca views Com a gaga de leão dentro do Renocli Fui trocar macho e ela pepepepe Pegou na minha Vai dar um gato pra vocês Não cuidar mais da minha pípa дети Comedor de voz, eu sou comedor de pizza Que delícia Século XXI, a pergunta que fica O que tem tatuada eu no... Danita Nossa família, tá ligado? Toda vez que vai nessa vibe de falar o que tem tatuado, vem uma vibezinha da hora, tá ligado? Eu achei muito fora no início, quando os dois começam, tá ligado? Que tipo, rola aquele trem do entrevistador também no meio, Bota Fé E tipo assim, ele já fala lá com a voz do Nog, tá ligado? O que tem tatuado no... Aí eu achei muito da hora, mano O Nog escreve muito bem, tá ligado? Quando ele começa a versatilizar, mano Que ele fala, dó, ré, mi, fa, só Aí já começa, nessa hora os dois estão juntos, né? E aí já começa aquela vibezinha, aquele falando O que tem tatuado no... O som começou aí Aí ele já construiu e já amarelou, mano No entendimento que eu falo que... Esse pra mim é um som de zoeira, mano Que hypou, tá ligado? Ficou muito da hora A ideia que eles colocaram no som, mano E na hora que o... Aqui, o repórter falando, beleza? Aí vai vir a parte do Daniel Aí ele já deu o papo Que só vai pro BBB na edição da Melmar Porque ele namora com ela Boca pra presidente, eu espero que aprove Tropa do Arrancadil, vote 69 Boca pra presidente, eu espero que aprove Tropa do Arrancadil, vote 69 Termino por aqui Essa opinião minha, tá ligado? Mas achei muito engraçado Muito foda esse som, mano Traz uma wave muito engraçada, mano Tá ligado? Máximo respeito a todos envolvidos nesse trabalho, tá ligado? Se inscreva no meu canal Deixa o seu like Se quiser fortalecer ainda mais Pix tá logo aí, tá ligado? E é isso, aquela fé, família Tamo junto E é nóis